Eu provei o amargo da traição Me encontrei no poço, na escuridão Eu clamei ao céu, eu clamei a Deus Onde estava quando eu precisava de ajuda, Senhor Já fiquei dias numa prisão Me perguntei o motivo e a razão Quando então sumi, que eu seria alguém Que o futuro me espera Preciso entender que não estou só Não pare de lutar Não deixe de buscar Não desiste, mas prossegue para vencer Não deixe de sonhar Você vai alcançar Faça dos seus sonhos Realidade é só Confiar Encontrei forças Pra continuar Hoje eu sei Comigo Deus estará Se quiser vencer Deixe Deus agir E Ele vai estar contigo Com Deus Você é o vencedor Não pare de lutar Não deixe de buscar Não desiste, mas prossegue para vencer Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Você vai alcançar Faça dos seus sonhos Realidade é só Confiar 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 Não pare de lutar Não deixe de eu buscar Não desistir, mas prosseguir Para vencer Não deixe de sonhar Você vai alcançar Faça dos seus sonhos Realidade é só Faça dos seus sonhos Realidade é só Faça dos seus sonhos Realidade é só Confiar Irmão Creia Em Deus Creia E não pare de lutar Faça dos seus sonhos Não deixe de adorar Fim Amém.